Bom dia Agora nesse horário aqui Deve ser boa noite ou boa tarde Pra quem tá aqui Acompanhando no clipe Mas O que vale é o comentário do dia Eu tive uma rixa recente Com o criador de conteúdo Chamado Load E também com o João Carvalho Junto ao Alexandre Link O Alexandre Link Eu já dei a minha opinião Pelo que eu vi ele não respondeu De nenhuma maneira Deixou seguir ou simplesmente não viu A minha réplica, tréplica O que seja E assim seja Mas o Load ele Eu não vou usar os termos aqui comuns De aluguei um apartamento Não, o Load ele quis Manter A visão dele Sobre o assunto Que foi discorrido por mim Pra quem não lembra Ou não viu Eu Antes de começar Queria já Dois paradigmas Dois Duas situações O que está acontecendo O que está acontecendo Primeiro Essa voz Calma Não é nada Recorrente a esses remédios aqui É por causa Da doença Que esses remédios Estão querendo combater Eu estou com Influenza Vírus Muito ruins E assim Nasalou A minha voz Hoje Hoje já está bem melhor Antes eu estava falando Até mais Uma emoção Na vida Ou assim também Estava ruim E agora Já consigo Falar mais Fazer comentários Extensos Sem me preocupar Só que ainda Vai ficar Com a voz Nasalada E também Essas duas olheiras Aqui E eu também Vou respirar muito Pela boca Porque O nariz está entupido Mesmo fazendo lavagem Mesmo fazendo tudo direitinho Ainda vai ter Esses dois problemas A questão É que agora Eu vou Eu vou fazer Uma Reação A um vídeo Live Por enquanto Não sei se ele vai upar Em algum canal Mas ele fez uma live Em seu trabalho Na Twitch Comentando Sobre a suástica E sua Sua Adesão Ao mundo Artístico E também Cultural Japonês Vamos ver Como é que vai ser Essa situação Acharei bem interessante Eu não sou Nenhum Historiador Eu sou Apenas um Rapaz Latino-americano E gosta muito Desse assunto Eu sou budista Tenho Da minha Linhagem A Enigma É o budismo Vajrayana Tibetano Participo Da Shagdug Com ela Aqui no meu Jamapala No meu Josu Que seria Essas pulseiras Budistas Junto a ela Também tem Um Dharma Chakra Que é Hora de Dharma Mas se fosse Para ter só uma Teria só uma E de vez e nunca Eu até fazia com mais frequência Mas hoje em dia A vida está cobrando Os espaços Eu estou fazendo A minha Prática De meditação Suástica Porque para quem não sabe A meditação não precisa ser só Na flor de lótus Também pode ser Na cruz Gamada Que é Na manji Na suástica Que você faz as suas pernas Terem aquele cruzamento reto Um para frente Um para trás E você medita Enfim Além dessas práticas físicas Também tem as práticas Alayav Jananas Da vida Que seriam as práticas Mais etéreas As práticas místicas Os pensamentos Os valores Que são além Do tato E nisso As coisas Poderiam alavancar Para vários significados Eu por exemplo Uso muitos mudras Para fazer as minhas meditações Porque eu acredito Que eles funcionam De certa maneira Para que a gente consiga Ter um avanço Sobre aspectos Que nós acreditamos Estar influenciando Acredito muito No poder da mente Como todo budista Aprende com isso Se você está Escutando isso aqui Pela primeira vez também Também saiba Que eu estudo budismo Não sou nenhum mestre Eu apenas sou um budista Como qualquer um Estudo assim Não só vou para a sanga Como eu já comentei Da Shagdug Como eu também Leio Livros budistas Esse ano eu já li Madhyama Kavatara Estou lendo Malamadhyama Kavakakarika Terminei Alaya Janana Terminei Tagatagaba Eu li o Nikaya Eu li o Imarlarquite Esse ano Foram esses que eu li Já Mas anos anteriores Eu estava lendo O Mahavapai Buddha Buda Vaisaka Sutra Desculpa O erro E outros aí Estão a meu dispor Um pensamento Que eu gosto bastante Eu sou uma pessoa Bem adepta Ao budismo Não sou nenhum Purista Muito pelo contrário Minhas iniciações Foram pela Soka Gakai Depois da Soka Gakai Eu fui Peregrinando Para o Zen Depois disso Eu fiquei nessa mistura Mikiô Nessas misturas E depois eu percebi Que eu não era nada disso Eu era um grande De um lokayata Que não entendia de nada E aí fui Para mais ensinamentos Mais ensinamentos E hoje eu parei No Vajrayana Pode ser que amanhã Eu para no Mahayana No Shravakarayana Pode ser que eu vá amanhã E vire um Arhate Do Sri Lanka Ninguém sabe Mas a questão É que eu tenho Um budismo Budismo sincretista É o meu sacana Mas o meu sonho Seria ser um pandita Que tenha conhecimento De tudo ali Está tudo junto Está tudo feito Adoraria A gente sabe muito bem Que dentro do budismo Existem muitas regras Mas também existem Muitas solturas A linhagem enigma Que é uma linhagem Muito tradicional Ela é reconhecida Por ser muito Muito ríspida Ou muito axiomática Mas ao mesmo tempo Os praticantes Dentro da nossa linhagem Sabem muito bem Que a gente não pode Viver sempre Dentro das regras Como também A gente não pode Viver sem elas Madiámaka No caminho do meio A gente não pode Viver só de um lado Como também Não só de um outro Até mesmo Ficar decorando Esses nomes É um pouco Contraceptivo Ou contraproducente E Comentando agora Para os dois Que estão dentro Os dois não Perdão Porque tem um a mais Tem um elemento a mais Os três que estão dentro Do vídeo E nós iremos reagir já já Um deles É o Querido Amigo monge E eu nunca tive contato A primeira vez Que eu tive contato Com o amigo monge Foi quando ele fez Um comentário Um contato Quando eu digo Parassocial Eu vendo ele E ele não me vê Foi quando ele Foi criticado Por outros budistas Por um posicionamento Sexual Ele falou muito Sobre BDSM No twitter Uma coisa assim E Realmente Não foi legal De ler Qual era a posição dele Sobre BDSM Mas assim Eu acho Errado Dos dois lados Da crítica Teria que ter Agora Na minha Na minha mesa Aqui Todos os comentários Sobre Mas não foi Não foi bonito Não foi bonito O comentário Que ele fez Mas assim Se seguiu Depois eu fui vendo O canal dele O canal Do meu amigo monge Lá E ele tem Bons vídeos Sobre budismo Sistematicamente Ali vai ter Vários Episódios Curtos Falando sobre Assunto X Y Que ele fala De maneira bem didática Não é tão comum Aqui no Brasil Não acho ele Um grande Um grande Estudioso Que seja Não vejo isso Assim no canal dele Mas eu acredito Que é um canal Muito bom Pra revisão Um canal Muito bom Pra iniciação Ah eu quero Conhecer isso aqui Pá tá aqui Um vídeo de oito minutos Sobre o assunto Tá ótimo Acredito que Tem o seu conteúdo Já que No youtube O budismo Não é pra você Fazer a prática budista Porque se fosse assim Você teria que fazer live Meditar Conversar com o povo É diferente Espero que o comentário Do amigo monge Seja pertinente Uma pessoa dentro da casa Uma pessoa que conhece o budismo Vamos ver o que ele vai dizer Sobre a suvástica Ou salvástica Ou salvástica Também pode chamar De chapartica Como também pode chamar De mangi Ele pode chamar De várias outras Termologias Pra suvástica Mas eu acredito Que ele não vai usar A que a Alemanha usava Porque a Alemanha usava O nome suvástica Em nenhum momento A Alemanha usava Como hackenkrausar Mas não sei se eles vão usar Aí o Felipe Figueiredo Felipe Figueiredo É um Um historiador E assim Como muitos sabem Eu acompanhei muito O Jovem Nerd Acompanhei demais O Jovem Nerd O Jovem Nerd Pra mim Era como se fosse Irmãos Sabe Eu conversava com eles Todas as sextas-feiras Até o eleitorado Do Bolsonaro Até ali Eles tinham decência Muito presente Nos podcasts deles E depois dali Curiosamente Não foi por causa De política Que eu comecei A desacompanhar O Jovem Nerd Foi por causa De desinteresse O Jovem Nerd Começou a fazer Apenas aquilo Que eu detesto Que é ficar falando De hype da temporada Temporada não Porque a gente fala Muito de anime Hype De que tá saindo Ai, vamos falar aqui Sobre Série de Watchmen Vamos falar aqui Sobre Han Solo Vamos falar aqui Sobre Sériezinha qualquer Da Netflix Que acabou de sair Vamos falar aqui Sobre uma coisa Que ninguém se importa Ai, que saco Que saco, cara Era muito chato Tinha vez Que eu Finalmente Sexta-feira Sexta-feira Vamos lá Qual é Qual é Que a gente vai ver Aí tinha lá Esquadrão Suicida 2 Cara Por que o Jovem Nerd Vai adicionar aqui Sobre Esquadrão Suicida 2 Eu não Sabe Não sei Não sei Não quero Ah, Jovem Nerd Reage a Sex and Robots 2 Caramba, cara Sério que eu O Jovem Nerd Eu não acompanhei O Jovem Nerd De Lost Pra trás Eu não sou Eruts Dessa forma Mas Eu peguei Pra ver o Jovem Nerd Desde 2013 Mas eu tinha Ouvido todos Do 270 Pra frente Eu sei decorado Sim, eu juro a vocês Eu amava o Jovem Nerd Depois disso Caiu muito por terra Por causa Dessa falta De gana Quando o Jovem Nerd Foi vendido Coincidiu Do Jovem Nerd Ficar falando Sobre coisa qualquer Sobre essas coisas Aí vem Ficar falando muito Da vida deles Que é normal Que é comum Mas as grandes Lores Já foram Já passaram E o pico Do Jovem Nerd Pra mim Foi aquele 1 bilhão De downloads Me despedir deles Como eles também Se despediram De mim Porque a partir dali Saiu muitos poucos Podcasts Que me deu A vontade De acompanhar Fiquei extremamente Cabisbaixo Com alguns Casts Que eles fizeram Principalmente Nessa eleição De 2022 Principalmente O podcast deles Sobre fascismo É horrível 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 Pra mim O PH Um tio meu Falando imbecilidade Atrás da outra O Tucano Não entendendo nada O Tucano Ele fazia piada Sobre economia Mas ele era piada Dessa vez O cara foi trazido Pra falar sobre Ele não sabia de porra nenhuma Impressionante Mas tudo bem Vamos fazer um cast Sobre fascismo E aí o outro A gente faz Sobre comunismo Comunismo na América Latina O problema Que é o comunismo Na América Latina Porque aí você vai Atacar os dois lados Você faz um podcast Ruim de um lado Um podcast ruim do outro Bom de um lado Ruim do outro Dane-se Você faz os dois Você pode discordar Mas você faz os dois Não é? Vamos fazer assim Não O Jovem Nerd não fez Um cast sobre o comunismo Daqui Comunismo latino Não falou Aí eu fiquei preocupado Aí eu fiquei preocupado Caramba Não é possível Como é que pode? Eu sempre acompanhei esses caras Eles sempre disseram pra mim Eu não faço complô político Nós não ajustamos A instituição Jovem Nerd Para complô político Nós nunca fizemos isso E nunca vamos fazer Cagou 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 pra isso Tanto que nos podcasts Adjacentes Das podgatas Sei lá o nome Qual é o das meninas Da portuguesa E da mulher Jovem Nerd Elas fizeram um L Em período eleitoral Gente O Jovem Nerd fazendo um paralelo Que o Bolsonaro era o Sauron Cara Cara Ali Ali Acabou Qualquer credulidade Qualquer competência Credenciação Que o Jovem Nerd tinha pra mim Impressionante Eles tinham opiniões Que eu não concordava Mas tudo bem Porque pessoas são assim A gente acompanha A gente não concorda Por que eu vou deixar de fazer assim Mas aí você quebrar Você quebrar Com algo que você mantinha Em índole É diferente É totalmente diferente Muito obrigado pela sua assinatura Assinatura não né Você se inscreveu E me doeu isso Me doeu bastante Deixei de acompanhar o Jovem Nerd E eu tô comentando Sobre tudo isso Por quê? Porque atualmente Viralizaram dois Representantes Entre atras Do Jovem Nerd Que viralizaram O Caio Gomes E também Agora o Figueiredo Fazendo essa parte Nessa pontinha Que eu vou reagir lá hoje O Caio Gomes Pra quem viu Ele viralizou Porque ele disse Que bandido Não tem culpa Bandido não tem culpa De ser bandido O mundo Que fez o bandido Ser um bandido E não que o cara Tem culpa De ser bandido Ah e tudo bem O cara vai me assaltar E eu não vou botar A culpa nele Qual o problema Você não entende isso Aí Aí que eu comento Infelizmente O Caio Gomes Ele virou Um papagaio político O Caio Gomes Ele mudou o nome dele De Caio Gomes Para Caio Faz o L Gomes Hashtag Black Lives Matter Preto Ele virou Ele virou Um panfleto Ele virou Um panfletão Assim Pá De ideologia política E o Caio Gomes É um físico O Caio Gomes Não tem nada a ver Com isso E me deixa Muito triste Pô cara Você deveria Qual o Meaning De você fazer isso Tá ligado Você pode ter A sua ideologia política Não tem problema Não tem problema Mas eu só tô comentando Dessa condição Do Jovem Nerd Em podcasts anteriores Que eu lembro Do próprio Azaghal Como o senhor Descendo além Comunista Descendo além Comunista Bano de otário Bano de mimado Bano de sei lá O que Passa uns anos Pra cá Tá lá O Jovem Nerd Falando Criançada Leia o capital O cara No meio de Miami No meio de Miami Vendeu tudo Que ele tem Criou um bocado De empresa Vendeu 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 Pô cara E o E o chatez verbal Que é o Figueiredo Aí o Figueiredo Dos que eu vi Não cometeu Nenhum agafe Eu como um grande Apenas Latino americano Não vou afirmar Nada Não vou afirmar Nada Só tenho Minhas fontes Mas até agora O Figueiredo Não cometeu Nenhum agafe Eu acompanho Eu acompanho Eu acompanhei Por bastante tempo O Nerdologia Nerdologia Histórica Também Mas eu deixei De acompanhar O Nerdologia Não por opção Política Mas porque Eu tava achando Muito chato O Nerdologia Fazer Várias e várias Abonações Cientificistas E citando Autores Que pra mim São Karl Popper Citando Dawkins Eu fiquei Caramba Cara Esses caras São bem Problemáticos Só que aí Tudo bem O problema É que a partir daí Começou a fazer Cresceu em mim Uma repulsa Por querer editar Obras ficcionais Perante ciência Sabe aquela coisa De você fazer cálculo Aquela turminha Do cálculo Não Ele piscou os olhos Caramba Eu pisquei os olhos E você já me deu o golpe Então o golpe dele Claramente Equivale a 0.6 segundos Porque um piscar de olhos Equivale a 0.6 Nossa Eu tenho uma preguiça Uma preguiça Uma preguiça Por quando isso acontece Cara De ficar calculando Uma preguiça Uma preguiça E o Nerdologia Ele se viu assim Por muito tempo E tal Comecei a desacompanhar E os históricos Eu comecei Não acompanhar Por osmose mesmo Nada contra Os históricos Até hoje Não lembro de nenhum Nerdcast Um Nerdologia histórico ruim E o Figueiredo É o protagonista O porta-voz Não lembro de nenhum ruim Tanto que Os que eu lembro Que eu vi Que eu tenho um bom Na memória aqui Eles falam muito bem Da Treze Colônia Eles falaram muito bem Dos brasões Daquela coisa de cavalharia As guerras Entre cavalhos Falou muito bem Falou sobre heráldica Falou sobre Muitas coisas interessantes Tem vários casts Ali deles falando Conhecetivamente Não Corretamente Xadrez verbal Não acompanho Infelizmente Não acompanho Mais podcast Perdi o amor Porque o Jovem Nerd Me traiu Mas eu em algum momento Posso voltar a ver O Xadrez verbal Não tenho problema com isso E Antes de ir para o load Uma pergunta Mas igual Você não acha Que eles fazem Isso por puro cinismo Não Não vou Não vou botar cinismo Na cabeça dos caras Não vou E o maluco Assim O cara é cientista E ele vê tudo De uma maneira científica Pô A culpa é dele Não sei A culpa é dele Não sei Eu já assisti o brasão Já assisti sim O brasão Tanto que eu já vi Aqui em live Também o Thiago Mas aí O último A comentar Foi O último a aparecer Nessa react Que vai acontecer Tá gente Calma Isso aqui é só Uma apuração Do que está por vir Eu estou só comentando O que eu acredito Isso aí pode ser Que não seja importante Para alguns Mas para mim vai ser Tá Para deixar isso Bem galgadozinho Da minha impressão primária Sobre os que estão Dentro do vídeo Como eu também Trouxe para vocês O que eu sou Para o budismo Para o budismo E o load Eu nunca vi nada Do load Do omelete Porque para mim O omelete Nunca teve uma crítica Condizente sobre as coisas Nunca gostei do omelete Como crítica Nunca gostei do omelete Como comentário Como estética Também Nunca tinha gostado E quando o load Teve a sua independência Eu necessariamente Sabia que ele era Omelete Nem sabia E com o tempo Eu só confirmo isso Eu acho o load Com todo respeito Um cara nem um pouco Carismático Um cara nem um pouco Orador Tem uma oratória boa Nem um pouco político Nem um pouco engraçado Nem um pouco chamativo Nada Eu não vejo Eu não tenho Nenhuma atraência Oratória Diligente Estética Epistêmica Epistêmica Eu não sinto nada Do load Você vê os programas dele Com o Carmora O destaque é quem? Carmora Você vê os programas dele Com o João Carvalho O destaque é quem? O João Carvalho Você vê os destaque Você vê qualquer coisa Que ele faz Junto com outra pessoa A outra pessoa Que se destaca Mas ao contrário do Sid Do não ovo Ovo e omelete Ao contrário do Sid Do não ovo E mesmo ele não tendo Conhecimento de porra nenhuma O Sid era super carismático O Sid era muito Um holster Ele era um grande anfitrião O load pra mim é nada O load não consegue ter isso Ele é impressionante Como um cara sem carisma Eu não consigo ver Nenhum carisma no load Com todo respeito Você pode me refutar hoje Você pode me refutar agora Mas eu não consigo ver nada no load Um cara que eu não tenho nada contra Não tenho nada contra Ele que tem contra mim Acontece Mas eu não vejo nenhum apelo assim Pra caramba O load vai fazer um vídeo Vou ver agora Não Não tem isso mesmo Bem Antes de começarmos o vídeo Façam seus comentários Eu vou dar aí 10 minutinhos Pra que vocês comentem as coisas Ficarte Se você achar nada pertinente Nessas perguntas Que eu vou responder Pode cortar Se não pode deixar Na época que eu lia quadrinhos E acompanhava bastante o meio Vi alguns vídeos do load Quando o canal era pequeno E ele tinha uma Ele tinha politicagem nenhuma Até na época Ele tinha carisma De uma porta Complicado né É difícil ter carisma Como Como o dele O load Tem que agradecer Ao Peter Em nerd Por ter pegado O público Que não gostava Do em nerd Naquela treta Ah Mas é muito tempo Não sei se é O X da questão O que é que eu acho Das prosas Do Marques E derivados Derivados Quem Como assim derivados Cara Como assim derivados Foucault Sardre Granche E quem são derivados Cara Do Você tá maluco Vou sim Criar um Vou Que é isso Opa Caralho Funcionando Eu botei aqui Gente Calma Ah Verdade É verdade Peraí Gente Vou ter que botar No outro player Aqui Vou ter que fazer Um migué Porque não é O player Normal Vou ver se eu consigo Fazer isso aqui Não acredito que seja Impossível Mas essa configuração Vai me custar Um pouco Acredito Acredito eu Porque eu tenho que Capturar a janela Assim Assim E vou ter que Desfixá-lo Isso Agora venho pra cá Venho para cá E Ah Tá funcionando Gente Tá sim A voz tá pegando Né gente Tá funcionando Tá Tudo show Comeu Hoje Bom gente Eu tive que Eu tive que tirar O jejum De quinta-feira Porque Porque eu Tenho que me alimentar Né gente Pô Eu tô tomando remédio E tal Não posso Tomando remédio Não posso Dar o de louco Né E o vídeo Tem uma hora Tá bem Não sei Quanto tempo De uma hora É lá Será Eu não sei Quanto tempo De uma hora Vai ser Preciso Mas o vídeo Tem uma hora Porque é um cast Né É uma live Querendo ou não É algo bom sim Ele fala mal De direita E bota quem é de esquerda No patamar maior Tudo que é necessário Oh my god Que horror Que horror Que comentário feliz Vou almoçar Enquanto vejo a live Que eu fico lisonjeado Por ser a sua opção De almoço Minha opção de almoço Como eu sempre comento Né É o Caio Igor O Jorge Igor O Jorge Igor Espetacular Falando sobre futebol Mas quando ele fala De São Paulo Ele erra um pouco Tudo bem Santista Tudo bem Mas assim Ele fala muito bem De Corinthians Ele fala muito bem De Palmeiras Mas do São Paulo Ele fala ruim Por quê? Por quê? Por quê Jorge Igor? Por quê? Por quê? Ele não fala ruim Ele fala algumas vezes Ruim Fala predominantemente bem Eu não tava vendo a live Por um segundo Pensei que essa live Ia ser um co-op Um co-op Com um load Seria muito Shed Você refutar o vídeo dele Com ele em cal Mas querido Ele só responde Quem é verificado Aí é diferente Eu não sou verificado ainda Então não possibilitaria De eu estar Com ele aqui do lado Me contestando Sobre o que ele disse Vai ter mitado a hoje Por mim Seria todo o vídeo perfeito A gente dava adeus E ia embora Acabou E o Vascão O Vasquinho O Vasquinho O Vasquinho Tá difícil Começa esse react Eu dei 10 minutos Falta pouco Querido Não se preocupe não Eu não tenho inimigos Mas os inimigos Ainda me tem Né cara Esse assunto Tinha morrido Esse assunto Tinha morrido E o load Veio ressuscitar Eu não comentei isso Mas o load Eu não comentei isso Aqui nessa retratação De 30 minutos Mas o load Ele Chamou O Felipe Figueiredo E o monge Amigo monge Para comentar Sobre esse caso De suástica Só que ele não veio Para comentar De uma maneira idílica De uma maneira Poética De uma maneira Funcional Ele veio comentar Isso Num quadro Chamado Pororoca De Nerdola E intimou Que existia Um Nerdola Que citou Ai Eu uso suástica Porque eu sou budista Ele falou isso Primeiro de tudo Eu acho interessante Ele já assumir De supra sumo De que isso tem a ver Com o Japão Eu acho Interessantíssimo Eu acho Interessantíssimo Porque já está errado Já está errado Porque O que tem a ver Primariamente A suástica Japão E eu usar a suástica Porque Você pode fazer Toda a história Do Japão A suástica Não é japonesa O nome da suástica O Japão É mandi O mandi É japonês Mas eu uso A omotemandi Mas a omotemandi Precede A omotemandi No Japão Seria a sua Havástica Vamos ver Que ela seria No sentido horário Tipo Eu posso Ele pode falar Muito bem Do sistema japonês E tal E eu posso falar Beleza Mas eu não sigo O budismo japonês Eu sou do budismo Tibetano Pronto Acabou Acabou E assim O meu budismo Tibetano Eu sigo O meu budismo Tibetano Mas pra quem A sua Havástica Ela é feio da Índia E a Índia Não é no Tibete Mas o enigma O enigma Tem muitas De suas presenças Coisas bem Bem raízes Do budismo Da Índia Claro E o budismo Em si Nem é indiano Take final Aqui né O budismo Nem é na Índia O budismo É do subcontinente Indiano A gente tem que Lembrar que O principal Responsável Do budismo Gautama Nasceu no Nepal Então Se a gente for usar A geografia Se a gente for usar A geografia A gente sabe muito bem Que a gente tá falando Do subcontinente indiano Daquele valor ali Todo da Ásia A gente sabe muito bem E tanto que ele tá indo Pro Japão Pro extremo oriente A gente não pode usar A delimitação territorial Geográfica Pra poder ficar dizendo Que isso aqui Pode Que não pode Mas mesmo assim Se ele for usar Exclusivamente budismo No Japão Eu não tenho nada A ver com isso Porque o Japão É uma coisa Índia é outra Budismo é uma Budismo no Japão É outra Ele vai falar aqui Sobre o Nichiren O Nichiren Shu Foi o principal De fundador do Japão Daimoku Também teve Os Amitaba da vida Também teve Os Soto Tiveram várias pessoas Importantes Para a disseminação Do budismo no Japão Eu não acredito Que ele vai comentar Sobre isso Mas no aguardo O hinduísmo É muito mais velho Que o budismo O budismo Ele veio Como uma Visão Diferente Do hinduísmo Ponto Assim claro Verdade Mas eu sigo A Omotemanji Que é a predecessora Da Omotemanji No próprio Japão Mas Ao longo do vídeo Darko Ele vai comentar Sobre isso Com certeza O Felipe Não é burro A A Cruz gamada Que é essa cruz Né Que gira Tanto para o sentido Do horário Como para o sentido Do anti-horário Ela está em tudo Que é canto Tem até Registro inca Registros nórdicos Registros Da Norte-africanos Registros Célticos Registros Vários registros Da Cruz Gamada Então Falar sobre o Japão É uma coisa Falar sobre a Cruz gamada É outra Vamos lá Passou os 10 minutos Seja o que Deus quiser Amém Aê Agora sim Agora sim Agora sim Agora está funcionando Pô mano Eu queria começar Agradecendo muito A participação do Felipe Aqui Nosso querido Podcaster Apresentador Youtuber Colunista E professor Não sei se eu falei Na ordem Talvez eu até falei Coisa a mais E bonitão Tem que adicionar O bonitão lá também E aí galera Primeiro Desculpa o atraso A culpa foi minha Estava tomando Um pau aqui Do servidor Agradecer o Lode Pelo convite Comentei com ele Agora me junto Ao clube De João Carvalho Ian Neves O Ian Pô Felipe 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 Com todo o respeito Felipe Você é muito melhor Do que eles Cara Felipe Com todo o respeito Felipe Você é muito melhor Do que eles Eu não tenho Muito contato Com ele O João Eu tenho mais São dois caras Que eu respeito Muito Respeito muito O trabalho do Lode Infelizmente Não pude encontrá-lo Domingo Na Perifacon Infelizmente Não posso Falar sobre o trabalho Do Ian E do João Carvalho Imagina se ele manda dessa Não, eu respeito muito eles Mas o trabalho não Imagina A primeira Perifacon Que eu não fui Caraca É, eu fiquei Meio doente Eu até avisei Alexandre E tal Enfim Mas Tamo aí Bora Acho que era o Alexandre E o Tony Que ele tava É uma honra Pra mim estar aqui Hoje o nosso Pororoca nerdola Como o João Carvalho Batizou aqui Vai ser sobre A utilização da suástica Na cultura pop E eu queria já começar Perguntando pro meu Querido Figueiredo Porque esse vídeo Ele é focado Para as pessoas Que tem dúvidas Sobre a utilização Aqui no Brasil Por causa de algumas Obras que acabam Trazendo essa temática Sempre rola polêmica Por causa de algum anime Que de repente Apresenta ela Queria que você Explicasse pra gente Como que surgiu A suástica A primeira vez Ali E como ela foi Deturpada depois Bom gente Eu já vou comentando Aqui pra vocês Só um corte rápido Eu vou fazer um vídeo Sobre suástica Tá bem Tenho vários estudos Sobre Porque é um assunto Que eu realmente Quero trazer Com diligência Com amplitude Pra todo mundo Não vou exigir aqui Não vou exigir aqui Do Felipe saber Exatamente tudo Mas como o Lode Perguntou Suástica Eu acho que ele vai Falar justamente Da origem indiana Tá bem Não só Ah Tem uma No período Indo-europeu Existe um registro De mais de Sete mil anos Pode ser E veja isso Mas Não vou exigir Do Felipe Assuntos tão chatos Ele não tem foco Nenhum Não tem obrigação Nenhuma Tá bem E comentando Do Lode Ah Porque sempre Vira polêmica Isso aqui é pra galera O que que é isso Pororoca de Nerdola Vocês sabem o que Nerdola Edição Pororoca Vocês estão ligados Que é uma pororoca O que que é isso Que take é esse Pororoca não é quando Tem um encontro de rio Rio e oceano Um encontro violento De rio e oceano Pororoca de Nerdola É quando os nerds Descobrem A verdade É isso Mas não faz sentido Porque o rio Que está Desaguando No oceano Ele também é água Ele também Como assim Agora Cagou Cagou Ele estava usando O manji Estava usando Play of the Mortal Protagonista Se chama Manji O Jigokuraku A espada daquele Cara que perde a mão Ele A espada dele A espada dele É um manji Mas isso é muito específico É muito específico É muito específico Não é toda hora Que é Pulverizado assim Mas tudo bem O load está só Apresentando o assunto Não precisa Tirar onda também Cara O que acontece Você me fez esse convite Para a gente Para a gente fazer Essa live Tem umas duas semanas E aí nesse tempo Não, não E nesse tempo Deu um tempo legal De estudar E tal Então Porque você me convidou Por conta de um vídeo Antigo meu Sobre Sobre a swastika Justamente É um vídeo que Eu preciso tirar aqueles vídeos Véio do ar É isso, cara O vídeo mó bom Acho que ele é de oito anos atrás Até Não, então Mas é que acontece Porque hoje em dia Meu canal é basicamente Só para Só para postar Os podcasts Ah E aí Enfim Acaba as métricas Ficando tudo zoado E tal Enfim Mas aí deu para dar uma estudada E a swastika Ela tem uma coisa Muito curiosa Muito interessante Que é o seguinte A swastika Ela é quase Quase Um símbolo Universal Que foi É visto Em diversas culturas De lugares diferentes Pelo mundo Então A gente vai ter swastika Por exemplo Correto A swastika Como conhecemos hoje A palavra swastika Ela é uma palavra Do sânscrito Isso Que é Uma língua ali Do subcontinente indiano Correto Ligada ao vale do rio Indo E tal E dali Ela se espalha Especialmente Pela Porque Por onde hoje são China E Japão Por conta do Jainismo Do hinduísmo E do budismo E o budismo Acabastando O nosso foco aqui Mas a gente também teve Nós também podemos ver swastika No planalto iraniano Na Grécia Antiga Correto Em populações indígenas Do continente americano Correto Então É E assim São populações Que não tinham contato nenhum Nós temos a swastika Presente Em algumas culturas Nórdicas Antigas Que daí vai ser também Vai estar ligado ao uso Pelo nazismo Só que então Por exemplo No continente americano Cuidado Cuidado Já deu um tag aqui Que eu não concordo Tá Felipe já deu um tag aqui Que eu não concordo Mas vamos Prosseguir Os navarro Vão Vão ter a swastika Como um símbolo importante Para os navarro Ela simbolizava os ventos Os quatro ventos O budismo japonês Também entra ela Muito a um vento Tá O budismo É que assim No corpo Principal Das filosofias Do subcontinente indiano Não é necessariamente Um vento Mas é uma vibração Centrípeta E centrífuga Uma pra dentro E uma pra fora Entende Um polo negativo Um polo positivo Eles quando se unem Fazem a existência E tal O Japão Ele interpreta isso Como muito vento O budismo também Assim Mas o grosso Não seria vento Para quem tem A filosofia No subcontinente indiano Mas para os navarros É Pronto Começou já Como catavento É isso aí Não tem problema Na Grécia antiga Vem um outro nome Que era o nome Mais utilizado Até o século XIX Porque como eu disse Swastika É uma palavra em sânscrito Os gregos Chamavam ela De cruz gamada Olha só Olha só O Felipe estuda Bicho Felipe estuda Felipe estuda Como se fossem Quatro letras gama Juntas Felipe estuda Então a gente Temos registros Da Swastika Onde hoje É Gana Na África Correto Sim Então ela é Utilizada Ela é vista Em diversas culturas Porque ela é um símbolo Ali Relativamente fácil De ser feito Sim E que vai ter Uma simbologia Normalmente ligada Ou essa coisa Dos ventos Ou então O sol Aquela coisa Do girar Um cíclico Como o João Carvalho Diz De bater em nazista Se a pessoa acha Que vai virar catavento Sim É mais ou menos isso Ela vai ter Essa simbologia Mas Não cara Não Não é isso Cara Que piara de mau gosto Esse João Carvalho É um monstro João Carvalho É um monstro Cara Que isso O que tem a ver Caralho Cara Só de escutar Esse cara Não consegue falar Uma coisa Sem ser violência Sem ser morte Sem ser porrada Sem ser sangue Impressionante Cara Impressionante Que homem Inescrupuloso Coisa horrorosa Principalmente Vai ser ali Do subcontinente Indiano E aí Por que eu falo Subcontinente indiano Porque ela surge Ao mesmo tempo Onde hoje São índia e paquistão Basicamente culturas Que Muito próximas Não é monstro Bater em nazista O que é nazismo? Eu sou chamado de nazista Ela deveria apanhar Piro Com todo respeito A sua filosofia de vida Eu não estou nem aí com ela Você faz o que você quiser Mas eu sou contra a violência Qualquer derramamento de sangue Eu estou contra Não importa quem seja Qualquer derramamento de sangue Principalmente Por veias ideológicas Eu sou contra Claro que se o cara Estiver mastigando O pescoço Da minha irmã Eu obviamente Vou ter que Cometer um delito Mas isso aí É para um ator físico Fator físico Não é para um fator ideológico Ah bater Derramamento de sangue Nazista Não está errado Quem é nazista? Quem é nazista? Esse é o grande problema Porque a identificação deles Não consegue Impossível E também Os motivos pelos quais Fazem com que os nazistas Sejam impossibilitados De serem comentados Como alguma coisa Fazem com que Muitos sejam nazistas Porque se você for ver O que o próprio Karl Marx Falava sobre a questão judaica Você vai ver Que ele odiava judeus Mesmo sendo um Com linhagem judia Se você for Ah Alencarca Que um nazista Merece de porrada Porque ele é antissemita Porque ele é racista Porque ele é avicis Se você for alencar isso Várias outras formas Podem ser atreladas A várias figuras Que não são nazistas Por quê? Porque o título Pelo nome Não é validação Daquilo que ele está Correspondendo Enquanto atitude Porque enquanto atitude Ele pode ter a mesma Condescendência E desidência De uma pessoa Que está No âmbito nazista Então É muito volátil É muito seletivo É uma falta de escrúpulos É uma forma Muito fácil De dizer que você É uma pessoa Que não sabe Como viver em sociedade E que prefere Que os outros Que você não concorda Sejam calados Via a violência Ao invés de tratar Da forma diligente Que deveria ser Uma civilização Muito obrigado E aí dali Ela vai para a China Para o Japão E ela é utilizada Pelo genismo Pelos hindus E pelos budistas Ela vai ter Para essas populações Para essas culturas Ela vai ter Um significado Normalmente De Ou um ciclo E normalmente Fim Ou começo De um ciclo Ou então Um sinal De boa Fortuna Boa sorte Fortuna No caso Não é necessariamente Monetária Fortuna Você é uma pessoa Rica Você é uma pessoa Rica Amor Carinho Pessoas ao seu lado Experiências incríveis Boas amizades Uma fortuna Riquíssima Entendo isso Boa fortuna Essa coisa De ela ser um sinal De boa fortuna Por exemplo Fiqueza de espírito Nessas duas semanas Que eu mencionei E uma das maiores Bolsas de valores Da Índia O símbolo Dessa bolsa de valor É uma suástica Exato No sentido De você ter Sorte Então Por isso que eu disse Que não era Dinheiro Por isso que eu não disse Assim Não é dinheiro É rico Não Eu falei Não é só Porque também Não é só Ter dinheiro Também é uma grande Também um grande Acesso Pra se dar bem Também é Também é Não dá pra negar A origem da suástica Como nós interpretamos Nazista Antes dele continuar Antes dele continuar Eu queria comentar Load Não é que Há seis mil anos atrás As pessoas usavam isso E tipo Cinco mil Quatro mil Três mil Dois mil Mil Não existe mais Sabe Deve ser um intervalo Todinho de gente Que não usou Não Dez mil Cinco mil Quatro mil Três mil Dois mil Mil Todo mundo usou Por esse grande E vasto tempo A suástica Como um sentido De bom orgulho Aí chegou Esses babacas Usurparam E ao usurpar Tudo foi perdido Perderam completamente O significado Não né cara Não Não deveria ser Não deveria ser encarado assim Não deveria ser encarado assim E mudar totalmente O sentido dela É exatamente Mais ou menos assim Isso E aí o que acontece A gente tem esse símbolo Milenar Aí No século XIX Meados do século XIX A gente vai ter O fenômeno Que é do orientalismo Especialmente na Europa Ocidental E também nos Estados Unidos Aqui eu estou dando uma definição Bem crua Do orientalismo Mas que é Você vai ter O imperialismo Dessas potências europeias Dominando outras regiões E aí você vai ter A incorporação De costumes Os símbolos Dessas outras regiões Muitas vezes Com uma visão Mística Ou então Tirando A essência cultural Original delas E isso vai desde alguns hábitos Então por exemplo Antes dele dar os exemplos A gente tem que lembrar Que justamente No início do século XIX Que teve toda a expansão Período japonês Do Bumei Taika Bumei Taika Que é quando tem A expansão Meiji Vamos abrir as portas Vamos Vamos Globalizar o Japão Também tem um momento Da expansão No território No território Do continente indiano Que a gente sabe muito bem Que é um grande problema O imperialismo Britânico Foi muito chato Muito chato Para não dizer outra coisa Foi bem ruim E isso Como ele mencionou Uma retirada De valores culturais Um desprendimento Para mandar Essas tandalas Esses talismãs De maneira holística Uma visão bem mística Sinceramente Bem inferiorizante Bem empobrecedora De muitos dos símbolos Budistas Hinduístas E ali Do continente Oriental O continente oriental O extremo Oriente médio Ele já tinha Uma outra visão O Narguilé Que muita gente fuma Ele Ali no século XIX Ele vai se tornar Muito popular Na França Porque olha só Isso é o que Os argelinos fazem A França domina a Argélia Então Fala Olha só Isso é o jeito Que eles fumam Olha só Que diferente Que interessante Que exótico Essa é a palavra Que exótico Essa coisa bem De caricaturar A população não europeia E nisso A suástica Vai se tornar Um símbolo Vai começar a ser usada Muito como um símbolo Na Europa Um símbolo Muito ligado A alguns desses Movimentos místicos Mas também Normalmente como Esse sinal de boa sorte Por isso que Por exemplo Eu vou falar aqui Uma marca Mas não é pra ser Propaganda Nem nada Mas a cerveja Kalsberg Um dos primeiros Logos dela Era uma suástica Exato No sentido de ser Um símbolo De boa sorte Então olha só É a cerveja Do sortudo E até hoje Na sede original Da cerveja Na Dinamarca Você tem a suástica Em alguns lugares Correto Então a suástica Ela começa a ser Ela começa a se difundir Pela Europa Como esse símbolo De boa sorte E aí vai juntar Com o misticismo Alemão Do final do século XIX Que Vai começar A desenvolver O pensamento Proto-nazista É o pensamento Que vai influenciar Peraí O budismo original Não é completamente Diferente do budismo Original Oi É Assim Existem Existem muitos budismos Né Mas o que a gente Prega Que não é budismo É o budismo De Oxford Tá O budismo light O budismo Que o Epifania O Epifania Falou que existe Esse budismo A gente Budista Renega Tanto que eu fiz Todo aquele comentário Do rapaz Que pensava Que o budismo light Era o verdadeiro Né Que é aquele cara Ai Ai O budismo Que eu quero É o budismo Que existe Cala a boca Você não é ninguém Pra falar isso Ei Quem é você Aquele cara Que eu já fiz Todo o escambau Aqui do cara Relinchando Esperneando Ai Eu odeio você Você é um monstro Você é uma pessoa horrível Você quer falar Que o budismo é isso Mas você Não é ninguém No budismo Aquele cara lá Que eu já comentei Adivinha Ele 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 falou Que um monge Falou pra ele Quem era o monge Oxo O Oxo Vocês conhecem o oxo É meu irmão É meu irmão Tá difícil É o pensamento Proto-nazista Vicismo alemão Do final do século XIX Que Vai começar a desenvolver É o pensamento Proto-nazista É o pensamento Que vai influenciar Muito Adolf Hitler É importante lembrar Que assim O Hitler Ele acaba se tornando Uma figura histórica Obviamente muito importante Porém O pensamento dele Não tinha muita coisa De original Ele faz uma colagem De coisas Que ele já conhecia Olha Eu não sabia disso Então O que a gente conhece Mais ou menos Não é algo como Tipo Tivesse surgido Exatamente Com Adolf Hitler É uma junção De vários outros pensamentos Que existiam antes De outras pessoas Ele só Meio que Acabou ganhando Conhecimento dessas paradas E sintetizou Ali nele E deu mais força Pra ele conseguir Crescer Com os discursos dele Porra, Lode Na moral Quem não Assim Eu sei que o Lode Ele pode estar muito bem Fazendo isso Pra sintetizar Sintetizar Um pensamento claro De uma pessoa De 14 anos Meu Deus do céu Cara Se você não sabia disso Se você não sabia disso Se realmente A Jardim Hitler Fez os textos Fez Ele costurou A roupa de todo mundo Também Ele foi lá E pegou O livro de todo mundo Fez mais de 2.500 Não né Ele sintetizou Que a Jardim Mas assim Eu não sei Se o Felipe Figueira Vai comentar Mas Um dos principais Responsáveis Pela Pela ideologia Proto-nazista Vem dessa Do Afoísmo Como é o nome mesmo Que o Guido Usava Era Ariosofia Ariosofia Pensamentos Ariosóficos Obrigado aí Obrigado aí O Guido Eu lembrei aqui Eu só peguei aqui Quando eu botei Guido Alguma coisa Eu olhei pra ele Lembrei O Guido Home List Um dos principais Teóricos Pra O proto-nazismo Grido Com Liszt Brampton Stoffs O Lanz Foram Três dos principais Pensadores Da Volkness E a Volkness Era esse Valor populista Dentro da Prússia Dentro da Áustria Ele Tinha esse pensamento Bem mais voltado Demagogia Esse pensamento Um pouquinho mais Inflamador Essa coisa Letrista Fracista Fracista Gente Fracista De frases Eu tenho várias frases Vários takes O Guido Von Liszt O Lanz O Brennans Noft Eles eram os principais Pensadores Isso aí Se eu falei o nome De alguém Ele é raro Desculpa Não sei falar Austríaco Não sei falar Alemão Mas Isso vem muito Da sociedade Volkist Volknist Isso Mais ou menos Isso Exatamente Por exemplo O antissemitismo Do nazi Que é uma característica Todo mundo era antissemita Todo mundo era antissemita Eu quero ver o que o Felipe vai dizer Todo mundo era antissemita Não era só alemã Não era só a Prússia A Inglaterra era totalmente antissemita Os franceses eram totalmente antissemita A galera inteira era antissemita Muito importante Muito marcante Do nazismo Muito marcante O nazismo Que vai ser responsável Pelo extermínio De 6 milhões De judeus O antissemitismo Nazista Ele não começa com Hitler O antissemitismo Dos nazistas Se a gente quiser pegar A origem deles Vai estar ali com Lutero Já Caralho Isso 500 anos antes 400 Vai E no século XIX Nós vamos ter diversos movimentos Antissemitas Na Alemanha Nós vamos ter diversos movimentos Místicos Germanistas Nordicistas Que vão defender Olha só Os alemães são descendentes De uma raça nórdica Nós não somos aqui europeus Nós somos superior aos eslavos O próprio Inclusive O pensamento de uma raça ariana Não é um pensamento sequer alemão Quem cria isso É um filósofo francês Um dos maiores racistas Que já viveu no mundo Chamado Gobinant Que vai falar Olha só Cuidado Felipe Que o Gobinant O Gobinant Não era antissemita Interessante Que o Gobinant Ele é conhecido Como um dos maiores Pensadores racistas Da história Mas ele não era antissemita Ele tem um livro inteiro Dedicando Fazendo uma ode De como os judeus Eles eram Respeitosamente Uma das raças Mais Prolíficas Da Da região Do mundo Não sei o que o Felipe Vai dizer sobre Mas o Gobinant Ele não era antissemita Então Cuidado Mas ele não está falando aqui Sobre antissemitismo do Gobinant Ele está falando aqui Sobre a idolatria ariana Do Gobinant Porque o Gobinant Ele de fato Tinha uma idolatria ariana Porque A gente tem Um grande registro Sobre o indo-europeu O indo-arab O indo-ariano-europeu Então Não tem como negar Existiria ali Uma raça superior Justamente nesse contexto Imperialista De dominar Outros povos Então E claro O dominador Sempre vai se ver Como o superior Como essa raça Supostamente superior Também vai ter Aquela interpretação Bem deturpada De Darwin Então vou pegar A teoria da evolução De Darwin E levar para questões Sociais Mas enfim Enfim não Enfim não Você esqueceu Do detalhe Darwin Era eugenista Tá Assim Existem duas coisas Que precisam ser separadas De que O imperialismo Que o imperialismo Nacionalista Socialista Da Alemanha O nazismo Era Social Darwinista Isso aí Não é verdade Ideias Pré Darwin Já estavam ali Instauradas Dessa eugenia Étnica Da Alemanha Ponto Mas Que Darwin E seu irmão Eram eugenistas Eles eram Tá Uma interpretação Errada de Darwin Porra nenhuma Não é a interpretação Errada dele Não A gente Não Tudo bem Agora parando Para pensar Se a gente melhorou O que Darwin Pensou A gente então Fez a interpretação Certa Mas aí é que tá Se alguém escreve ruim Aí você interpreta direito E Pô O cara que escreveu ruim É a interpretação correta De que O que é correto E o que é ruim Agora Agora me entrei no parafuso Eu peço desculpas Mas Aquela coisa Não é que necessariamente É uma interpretação errada É uma interpretação Ipsis litris É uma interpretação Condizente com o que ele defendia E a interpretação Mais correta Tudo bem Pode ser alavancada Com a interpretação Neodavinista A interpretação Micro Evolutiva E depois Para a macro Evolutiva O próprio Dawkins Dawkins Eu li bastante Dawkins O Dawkins Ainda é eugenista Tá vivo Ele ainda é eugenista Com coração aberto Ele fala no Twitter E tudo Eu li muito Dawkins Cara Eu me arrependo Eu não me arrependo Eu não me arrependo Mas Qualquer coisa que ele fala Eu já fico Ai Dawkins Ai meu Deus Complicado Complicado Doc Seria melhor falar Que é uma exegese Obrigado Gal Pessoal Sempre me ajudando Sempre me ajudando A questão é Esses movimentos Que vão influenciar O nazismo E vão influenciar O Hitler Especialmente No final do século XIX Na Alemanha Vão começar A usar a suástica Como um símbolo Que seria Aqui É uma coisa muito doida Na cabeça deles Mas Resumidamente Que é Olha só O termo ariano Inclusive Contextualizando Para o pessoal Que está nos assistindo E vai nos assistir Depois O ariano Era o termo É um termo Que está ligado A iraniano O planalto do Irã E Hoje É claro Hoje ninguém Pensa no Irã Como A ideia De uma raça superior Eles sequer veriam Os iranianos Os persas Como um povo branco Os nazistas Mas a ideia De que Ariano É a palavra Que significa Para os iranianos Nobre Então Você teria Essa super raça Essa raça superior Entre aspas Que migrou Ali Da região Do Irã E da Índia E migrou Até a Europa Tanto que são as línguas E aqui O que eu vou falar Que é verdade São as línguas Indo-europeias Isso E eu pensei que ele não ia dizer Pô Eu pensei que ele não ia dizer O indo-europeu Esquece a ideologia Felipe Tem que falar a verdade Base da Europa É o indo-europeu Não esquece a ideologia Se está errado Se está certo Não importa Mas para a interpretação Desses caras Vai ser De que Olha só Teve essa raça superior Que migrou Dessa região Eles eram os nobres Eram os arianos Então nós somos Os arianos Então Esses símbolos Da Pérsia Esses símbolos Sânscritos Na verdade Também são nossos O indo-europeu Ou proto-indo-europeu É a base da língua A base da língua Como nós conhecemos No sânscrito No português Latim Como também No anglo-saxão No nórdico No germânico A base da língua Que nós conhecemos Por muito Se dá Ao indo-europeu Não vou dizer Que toda a base Da nossa língua É da história Porque também Os hanzis Chineses O mandarim Não é Mas o Que a gente tem No conhecimento Eurásico E até mesmo No norte da África Vai ser Por eles E eles vão Passar a usar A suástica Como um símbolo Dessa Desse povo Ariano E principalmente Do antissemitismo Tá E aqui Não, peraí Eu separei Um cara muito O principal Ideólogo Desse pensamento No final do século XIX Início do século XX Na Alemanha Foi um cara chamado Theodor Fritz Ele funda Eu pesquisei Qual foi a primeira Organização Na Alemanha Que usou a suástica Uma organização Chamada A pronúncia Vai ser em alemão Tá gente Então vai tomar merda É O Heistanderbund Tá Uhum É Basicamente Ali Significa A Liga Do Martelo Do Reich Que foi fundado Em 1902 Tá 20 anos Antes Da chegada Então Aproveitando que travou Aproveitando que travou Beleza Beleza Que o Fritz Foi o Primeiro a trazer No ramo Alemão Mas Quem trouxe Para Quem trouxe Para O Hitler Abertamente Não foi esse Fritz Foi outro Foi Friedrich Krohn Friedrich Krohn Apresentou Ele O Friedrich Krohn Era um grande estudioso Do Volkisch Do que eu já comentei Do Volkisch Da guerra Nórdan Da guerra German Nórdan Esses nomes alemães Eu adoraria saber alemão Mas O mundo não quis Por enquanto Pode ser que eu aprenda depois Mas não sei Um grande estudioso Ele apresentou Para o Hitler Ele apresentou Para o Hitler A minha sua Acho que Ele apresentou A do sentido horário Ele apresentou A Almutemange Para o Hitler E disse Que era um bom augurio Que era um talismã De sorte Talismã de prosperidade Talismã Ele apresentou a ele E pediu Para que fosse adotada E ele também fez O escopo do vermelho O branco E o preto Uma bandeira Uma bandeira Completamente vermelha Com um círculo Branco inscrito E dentro desse círculo Branco inscrito Havia inscrito Também uma suástica Na direção Da Almutemange Que era a centrípeta Da misericórdia Do bom Do saber Mas Claro que o Felipe Vai falar isso depois Acredito eu Mas No próprio Main Camp Que muita gente Que gosta de criticar O Hitler Não leu Eu gosto disso Eu detesto O Karl Marx O que seja Eu vou lá E Eu sou uma pessoa Autodidata Eu não tenho compromisso Nenhum Mas se eu não gosto De alguma coisa Eu geralmente Vou parar para ler Geralmente Principalmente Quando é a base Das coisas Poxa Como eu sou Muito veiculado Da suástica Eu tive que ler O Main Camp Porque o Main Camp É de um cara Que eu detesto E eu estou tendo Que lutar com ele A todo momento A todo minuto A toda história E lá no Main Camp Ele fala Que as cores Representantes Ali dentro do negócio E porque que ele Inverteu A suástica Ele mudou De Omotemange Inclinou um pouquinho E fez dela Uma Uramange Ele comenta lá Ele diz que o vermelho Eu não sei se é O vermelho O branco Mas ele diz que O vermelho e o branco É por causa Da nacionalidade E da socialicidade Socialismo Que Assim Aproveitando Socialismo de Hitler Gente Não tem por que Negar Acordem Está bem Está tudo bem Está tudo Se você é socialista Não se preocupe Você não é nazista Você é só um socialista Diferente Porque o próprio Hitler Tinha uma visão diferente Do socialismo O Hitler Servia Cristo De uma maneira diferente Ele não era cristão Porque ele odiava O cristianismo Mas ele adorava Cristo Jesus Cristo Nazaré Então assim Você tem que entender Você tem que desvincular as coisas Ele era socialista O main camp inteiro Aquele corno Está falando do socialismo O Goebbels fala que era socialista O Kretnoft Fala que ele é socialista Vários amigos dele Fala que ele era socialista Ele faz várias declarações De amor ao socialismo Ele era socialista Mas aí que está O socialismo dele Ele não é o socialismo científico Não é o socialismo de Proudhon Não é o socialismo Do Granchi Não é o socialismo Do Sartre Não é o socialismo De ninguém É o socialismo dele É o socialismo Étnico Ele não A luta de classes Para ele é irrisório Porque é a luta de etnias É a luta de alienidade É a luta de soberanidade De espécie Ele tem uma luta Especifista É étnica E Quando ele faz esse comentário Do nacionalismo e socialismo Nas cores vermelha e branca Ele diz que o inverter Da cruz gamada É justamente para Idealizar o homem Tem que estar dentro Da sociedade socialista E nacionalidade Nazista E ali E ali ele deixa Evidente da Ciclocidade humana De que o homem Tem que estar sempre Preparado para Para guerrear Em nome Da aryanidade E essas coisas Ser socialista Não necessariamente É ser marxista Exato Assim É que as pessoas Elas não querem aceitar As pessoas não querem aceitar Que é possível Alguém estar no seu movimento E está errado É um nome É um nome É uma etiqueta O cara é socialista E aí Gente Dentro do socialismo Tem o socialismo científico Tem o socialismo de Bakunin Tem o socialismo de Trotsky De Gramsci De Engels Claro que Engels E Marx e Lenin Vão estar muito próximos ali Mas se você for ver O João Carvalho Ele é maoísta Cara O João Carvalho É maoísta É diferente Já é outra coisa A forma como O João Carvalho Enxerga O movimento De luta de classe Já é diferente O Jabur Eu vivo reclamando Aqui do Jabur O Bakunin Ele era comunista Vale dizer Ele era O anarco comunista O mais clássico possível Do anarco comunista De Bakunin Mas ele também tinha A forma de como chegar No socialismo dele Mas aí o Eu perdi o fio da merda Meu Deus do céu O Jabur O Jabur Ele critica O Marx Por exemplo Ele critica o Marx Ele faz um engenho diferente Ele vê a forma como Ele prefere o Proudhon Porque eu lembro O Jabur prefere o Proudhon E tá tudo bem, cara Qual o problema Do Marx ter errado Cacete Qual o problema, cara Meu Deus Não pode O Hitler Abertamente Era nacional socialista Ponto Muitos usam Muitos gostam De fazer Um malabarismo Da pexiga Dizendo que Não, veja bem Mas Hitler Lutou com Com o socialismo Ele lutou com A União Soviética Todo comunista Briga com comunismo Toda hora O Hitler Usou como fachada Ah Criou-se muitas Muitas Propriedades privadas Dentro Da Alemanha Nazista Mentira também Mentira Não criou Várias Propriedades privadas As Glacias As Glacias Se você for Entrar em contato Com um artigo Eu não li o livro inteiro Mas eu li um artigo Sobre Economia Vampira Essa Economia Vampira Foi um livro Criado em 39 Durante a guerra E economistas Dizendo que era Impossível De você trabalhar O seu capital Lá dentro Porque o Estado Tinha todo o poder Um livro da época Gente Então Sabe Irrefutável Irrefutável Enfim Só Tive esse momento Agora porque O Felipe Deu brecha Quando uma civilização Ideia Não parte de uma religião A ideia Vira a religião central Por isso É quase Um dogma Você admitir Que o socialismo Ah não Pera aí Aí o assunto Vira a outra Simbologia Tudo isso Como você bem Bem colocou O Hitler Vai sintetizar Num pensamento só E ele vai usar A swastika Porque já era um símbolo Que estava sendo utilizado E a swastika Se torna um símbolo Do que? Do supremacismo germânico E antissemitismo Caralho Ela já meio que Pra eles Representam exatamente isso Porra E é por isso Porra Nossa Que take Viu Load Vocês estão vendo Gente Vocês estão vendo Eu não tenho nada Contra o Load Não tenho nada Contra o Load Mas meu Deus do céu Olha como ele não tem Carisma algum Ele não faz Nenhum comentário Que presta Que coisa Que coisa Tô vendo Tô vendo aqui Tô vendo aqui Essa desgraça Faz 20 minutos Nada Nada Caramba Lúcio Isso né Que o Aí entra No que você queria discutir E só uma outra curiosidade Assim Uma outra lembrança Como eu tava dizendo O Hitler Ele vai ser um cara O pensamento dele Era muito pouco original Pouca gente sabe Mas não foi o Hitler Que fundou o partido nazista Olha não Não O Hitler Ele se torna o líder Do partido nazista No segundo ano De existência Mas não é ele que funda O cara que fundou O partido nazista Foi um dentista Chamado Anton Drexler Drexler Como é Meu Deus Cara Eu odeio Cara Cara Não é possível Não é possível O Load Todo dia Fala mal do nazismo Todo dia Todo dia Ele fala mal do nazismo O cara Todo dia Fala mal do nazismo Ele bate em nazista Ele fala Ah eu odeio nazistas Não sabe nem Quem fundou Essa porra O cara Cara É impressionante Impressionante Tipo Sabe aquela coisa Que eu reclamei do Alexandre O Alexandre Vendo o anime Por 10 anos Não saber quem é Osamu Tezuka Não saber quem é Osamu Tezuka O cara 10 anos Vendo anime Aí apareceu lá Dororô Quem é esse autor Quem é esse Osamu Tezuka Irmão tu vive disso Tu vive disso Não é possível Que você não saiba O que é isso Você vive disso Aí o outro aqui Ai não foi Hitler não Que fundou o nazismo Caraca Cara Meu Deus Você vive disso Cara Você vive disso Eu tô Eu tô perplexo Eu quero ver a reação dele de novo Pera aí O nosso Dentista Existência Mas não é ele que funda O cara que fundou O partido nazista Foi um dentista Chamado Anton Drexler Caralho É E Pô cara Firo Firo Igor tá difícil De concordar contigo hoje Não Firo Realmente Realmente Firo Cara Quanto mais você fala Tá mais impressionante pra mim O cara Vindo falando de nazismo Não sabe quem criou Eu tô errado aonde nisso Cara O cara vive dessa porra Cinco anos falando disso No mínimo O cara tem A figura Estética dele É um maluco Batendo nazista Tá lá Tem nos anais dele Do Publicado Do Lode Lá Lode Givanildo Tem lá O cara batendo Ele não sabe quem criou Cala a boca Irmão Acorda Bicho Se você perguntar Quem foi que fundou A União Soviética Esse cara não vai saber também não Duvido Duvido Pergunta pra ele Cinco ideólogos da União Soviética Ele não vai saber Não vai Pô Se o cara não sabe nem isso Acorda irmão Acorda Se você perguntar pra ele Quem foi Plínio Salgado Ele não sabe Quem foi Plínio Salgado Não sei Quem foi Kapanema Não sei Não sei Eu juro a você Que ele não vai saber Duvido Duvido E pra quem quiser Nos assistindo E quiser depois Ler mais sobre isso Não ler pra se tornar nazista Mas ler pra entender Esse fenômeno E criticar esse fenômeno Pelo amor De qualquer divindade Esse pensamento Que mistura O nordicismo Com o antissemitismo É o pensamento Volkisch É povo Em alemão Então é o pensamento É o pensamento De um povo alemão Histórico Correto E como você mencionou A suástica Vai se tornar O grande símbolo disso E é por isso Que hoje Especialmente Nos países Da Europa Ocidental E nos países Do continente americano A suástica Ela não tem como Ser dissociada Do nazismo Porque a suástica Ela se torna Um símbolo Intrínseco Você olha Pra uma suástica Significa nazismo Exato E essa era a mensagem Feita pelos próprios nazistas Um dia você pode Trazer aqui Por exemplo Alguém de cinema Pra discutir a propaganda Do cinema nazista E eles eram muito bons Em fazer propaganda Tanto que eles seduzem Gente com cabeça vazia Até hoje A propaganda nazista Sempre martelava isso A suástica Como esse símbolo Esse símbolo unificador Até como uma maneira De você criar Um novo símbolo Substituindo Todos os antigos Símbolos alemães Envolvidos Aí que vem o ponto Por que que a gente Não pula Por que que eu não posso Ter a luta De querer Ressignificar também Sabe Tudo bem que a propaganda Nazista foi muito boa Gaubels até hoje É reconhecido Como um dos maiores Propagandistas do mundo Sendo que a gente sabe Que não foi só Em propaganda Que a Alemanha Teve O nazismo mesmo Teve Grandes influenciadores Vários soviéticos Adotaram Ex-nazistas Vários americanos Adotaram Ex-nazistas Para programação Para metalúrgica Para física Vocês lembram Que estava tendo Até Quem viu Oppenheimer Mesmo Viu aí Que a A disseminação da bomba Fissão nuclear Química mesmo Os caras já estavam Bem avançados Sendo que não tinha Tantos registros Que a bomba Estava para aparecer por lá Mas mesmo assim Pessoas que estavam Sendo para ali Estavam sendo Cooptadas Porque a propaganda Era muito boa Era só ter um charme A mais que eles iriam Então eles de fato Tinha um grande polo De indústria Tanto de cérebros Como também De pessoas extremamente Enriquecedoras Em contexto de propaganda De sentimento Volkish Ele comentou Volkish Mas Isso não invalida Eu querer Ressignificar Eu pessoalmente Estou falando de mim agora Eu querer Ressignificar O uso Ou resgatar o uso Se um cara Foi lá E fez isso De errado A culpa Não É minha Nós precisamos Extinguir isso Nós temos que Deixar isso De lado Eu Luto Para que a gente Possa finalmente Tirar essa janela De Overton Tirar esse Estigma De que isso É veiculado A eles Eu tenho Essa luta Que Para mim É um símbolo Extremamente importante E isso Já aconteceu Vocês querem Um exemplo maior Do que a cruz Cristã Gente Cruz foi A cruz cristã É uma Crucificação De Cristo Até aquele momento Cruz Era um objeto De tortura A cruz gamada Ninguém morreu Na cruz gamada Ninguém morreu Amarrado Na cruz gamada Isso não existe Isso não existe Nem no nazismo Matavam gente Botavam na cruz Nem isso Mas na Roma A crucificação De alguém Era morte Tortura E adivinha Com o tempo O cristianismo Pegou esse símbolo E fez Uma ressignificação Agora Quando se vê Uma cruz Você não pensa Primariamente Em tortura Você pensa Primariamente Em Em A cruz pesada For Cristo estará Contigo Aquela coisa E ainda se vier Noites traiçoeiras E a cruz pesada For Cristo estará Contigo O mundo Pode até Fazer você Chorar Mas Deus Te quer Sorrindo Um símbolo De perseverança De esperança Um símbolo De sacrifício Nada a ver Mais com tortura A que a gente tinha Também No mundo Da suástica Pelo menos Da suástica Que o Felipe Figueiredo comentou Era Muito voltada Para essa coisa De sorte Da religiosidade Para mim É misericórdia Porque de fato Também tem vários Cânticos Sobre misericórdia Sobre paz Sobre parcimônia Amor Se eles estão Usando isso errado A culpa não é minha Se os romanos Usam da forma deles A culpa não é Dos cristãos O Santo André Santo André A cruz dele É um X Várias pessoas Morriam Por rituais Xamânicos Num X O que é que Santo André Tem a ver com isso? Nada Nada Tá ligado? Enfim Assim O mundo Ele é feito De significações E ressignificações Simbólicas Cíclicas As coisas As coisas Elas vão Sempre aparecer E retirar E voltar Tudo bem Se a propaganda Deles Foi extremamente Eficiente Azar o nosso Azar o nosso Mas Não exclui O fato De que eu não Tenha todo o direito De querer resgatar Esse sentimento De seis mil anos Seis mil anos Como ele mesmo Mencionou Há seis mil anos Já tinha essa notoriedade De pessoas Utilizando ela Como um bom augúrio Por causa de um evento Que aconteceu Há setenta anos Atrás Vai ser assim Cooptada Poxa A cruz de São Pedro Que Oh A cruz de São Pedro São Pedro Foi crucificado Invertido E hoje Satânico Ah Cruz invertida Satanismo Sendo que Cruz invertida É extremamente Católica Que envolviam símbolos Da república Social-democrata De Weimar Que envolviam Símbolos Monarquistas Que envolviam Símbolos Até mesmo Símbolos Socialistas Típicos Alemães Vamos lembrar Marx e Engels Eram alemães Embora ainda não existisse Alemanha unificada Parabéns Felipe Felipe Você tenta Felipe Parabéns Quando eles nasceram Então Era uma maneira De você criar Está vendo que não importa O cara ser de esquerda ou não O cara sabe do assunto Ele fala Tudo bem que eu já até Corrigi aqui o Felipe Em alguns momentos Tudo bem Mas assim São ideias Não tem nada a ver O Felipe até agora Fez o trabalho dele Muito bem Um novo símbolo Para 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 representar Esse novo regime Essa nova ideologia Que é uma ligação intrínseca Você não tem como Dissociar ela Como eu disse Na Europa Ocidental E nos países americanos Que são os países Que foram afetados De alguma maneira Pela guerra Ou lutaram Na segunda guerra mundial Sim E é muito louco Nos países americanos Mas isso aí Cara Você tem que entender Que Aí o Felipe não comentou Que lá O termo Suástica Não era usado Ele não falou disso Ele não falou disso Ele falou anteriormente Que o uso comum Era cruz gamada Mas ele não disse Quando teve esses twists Para usar o nome Suástica Que o twist Para ser usado Como nome Suástica Foi Advento da propaganda Inglesa Porque até ali Os próprios Vou até pegar Um nome aqui Que eu Anotei Verdade Aqui ó A Suástica Não A Hakenkraus A Hakenkraus Traduziram pra cá Em períodos antigos Do Brasil Quando teve já A publicação Dessa Vox Quando traduziram pra cá A Hakenkraus Eu falei Ó Mais uma vez Itza Das Hakenkraus As Symbol A Suástica Não Não era pra ser Suástica Por que que traduziram Suástica Porque Suástica Era Da Índia O termo Suástica Como ele mesmo mencionou É um termo Sânscrito E esse termo Sânscrito Ele era Notoriamente Difícil Suástica Você acha que Suástica É um nome normal De se falar Não é qualquer um que comenta É muito mais fácil Cruz gamada Só que Como a Inglaterra Perdeu os domínios Da 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 Índia Eles fizeram questão Pra demonizar a Índia Fizeram questão De pegar um termo Da Índia E utilizar Como um dos maiores Erros da humanidade Que foi o nazismo Vamos traduzir Hakenkrausa Para Ao invés de De Gamma Cross Gamma Cross Ao invés de alguma coisa Não vamos chamar de Suástica Mesmo Vamos chamar de Suástica Ponto Aí a América Começou a chamar de Suástica A Inglaterra Começou a chamar de Suástica França Espanha Portugal Tudo se denominou Brasil Todo mundo começou a usar o termo Suástica E tá errado Isso foi Isso foi uma denominação Errada Cara Até hoje O termo mais usado Em alemão É Hakenkrausa E Creus gamet Em francês Para se referir A Cruz amada Suástica É mais usado Em português Por causa dos ângulos Pois é Cara Na verdade Na verdade A França Até nos inícios Dos postulados franceses Eles usavam também Suástica Só que aí A França Pegou o take E começou a usar Cruz gamet Também Creus gamet Nazista Ela carrega Essa Essa representatividade Não sei se eu poderia chamar assim Muito forte E negativa Que qualquer pessoa Que olha pra ela Já olha e fala Isso daí É coisa de nazista Porque já está Porque já está muito No popular Na cultura popular De qualquer pessoa Que pelo menos Estou o mínimo Sobre história Não 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 A sua frase final Não Sua frase final Sua estrofe final Tudo bem Mas o fim dela Não Load Load Uma pessoa que estudou O mínimo de história A pessoa não estudou nada A pessoa não abriu Um livro de história Não abriu Não abriu Ela não abriu um livro de história Como você Seu vagabundo Que vive criticando o nazismo Não sabe nem quem fundou Com todo respeito A tudo que você já falou Pra mim O cara não saber Quem fundou A coisa que você mais odeia Na sua vida Você é muito burro Mas enfim Tirando isso Tirando isso Não cara Você pode muito bem Alegar Ai Pô cara Isso aí é nazismo Isso aí é nazismo Seu maluco Ele falou aqui Ele falou aqui Ai cara Como assim você é nazista Se alguém Se alguém Falar que não é E aí E aí O que que tem a ver E aí como é E continua Como é que continua Cara Não é assim que funciona A humanidade As pessoas ficam irritadas As pessoas ficam Maldosas Mas aí se ela vem Aborda o outro Cara isso aí é nazismo Aí outra pessoa Diz que não Rebultar nisso É uma questão De competência humana De mal educação De mal Algo Assim sabe De tudo De uma Indocência Tá sendo assim Completamente ostracizante Mal educado Que seja Que não conta Ah uma pessoa Que estudou o mínimo De estudar Uma pessoa Não estudou nada Uma pessoa Não estudou nada Eu já conversei Com tantas pessoas Que me postaram De tantas coisas E não estudaram nada Como você Como você Que não sabe Nem quem criou Essa desgraça De partido Que você tanto odeia Você me chamou disso Você não sabe Nem quem criou Cara Você não tem vergonha não Estudou o mínimo De história Você não estudou O mínimo De história Não é possível E você estudou O mínimo De história Se o seu parâmetro De mínimo De história É isso Caramba Você vive Falando mal disso Você não sabe Nem quem fundou A coisa que você odeia Você não sabe Quem fundou Não Me dá um revertério Peço desculpas Por eu ter Levado aqui A coisa Mas pelo amor De Deus Até agora Não falou nada Que presta Esse homem É isso É isso